Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje será o nosso último vídeo da nossa maratona de Natal que teve aqui no canal. Já tem vários outros vídeos super legais, vou deixar aqui nos cards para vocês acompanharem a playlist se vocês ainda não assistiram, vão lá conferir que tem vários modelinhos de Natal já feitos aqui que eu compartilhei com vocês. Então hoje vamos fazer a Mamãe Noel para finalizar com chave de ouro a nossa maratona. Para começar eu vou mostrar para vocês qual será o molde que vamos utilizar, será esse daqui o Fofuras da Aurinha da Artes da Cris. Vou utilizar essa cabeça aqui para fazer a cabeça da nossa Mamãe Noel e também vou utilizar esse corpinho aqui ó, sim esse corpinho, porque vamos fazer o vestido dela bem rodado feito à mão. Então vamos utilizar esses dois, essas duas cavidades aqui para fazer. Então vou começar aqui tirando a cabecinha, primeiro de tudo vem com a minha serinha da Granado que vocês sabem que eu amo, passo aqui dentro da cavidade todinha e agora eu venho com a toda a minha massa para retirar a nossa cabeça. Estou utilizando aqui um pedacinho de massa em um tom pele clara, então venho com esse pedaço de massa e posiciono dentro da minha cavidade, retiro aqui todo o excesso, aperto, vou apertando e vou puxando tudo para uma direção para eu conseguir tirar bem as rebarbas aqui. Agora eu volto com o meu dedo para ir colocando tudo para o centro e vou utilizar aqui o cabinho de um pincel modelador e vou passar por cima para deixar isso aqui bem retinho e lisinho. E agora eu venho aqui ó e vou puxando para o centro novamente só para não sair com as rebarbinhas ali na cabecinha. Então ó, só faço assim. E agora chegou o momento da gente desmoldar. Então vem aqui e desmoldo o rostinho ó, já sai bem perfeitinho, deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. E agora antes de fazer a parte do corpo, eu já vou vir aqui posicionar os olhinhos e também fazer a marcação da boca. Os olhinhos que eu vou utilizar é esse daqui, a referência dele é o 013P da Verartes e eu vou utilizar num tom de azul. Então vem aqui ó, com o meu olhinho e posiciono acima da marcação da bochechinha, coloco o meu olhinho, olhinho, mas não aperto ainda. Aperto só depois que os dois olhinhos já estão posicionados. Vem aqui do outro lado ó e faço a mesma coisa. Agora eu viro para mim, vejo se esses olhinhos eles estão aqui na mesma reta e agora sim eu venho aqui e dou uma leve afundadinha nele para quando o biscuit secar ele não expulsar os meus olhinhos e a minha boneca ficar sem olho. Agora que eu já tenho os meus olhinhos aqui posicionados, eu preciso fazer a marcação da boquinha e logo em seguida passar o blush, fazer os cílios e a sobrancelha. Então agora eu vou vir aqui fazer a marcação da boca junto com vocês. Utilizo aqui o meu canudinho de pincel que eu cortei ele para fazer a marcação da boca e deixar bem fininha. Venho aqui na bochecha, entre os dois olhinhos e faço a marcação da boquinha. Prontinho, primeira parte finalizada, agora eu vou vir aqui com o meu blush, que eu sempre utilizo aqui nos vídeos com vocês, pego aqui o meu pincel e vou passar aqui o blush na bochechinha dela. Tiro aqui um pouquinho do excesso na minha mão para não manchar o rostinho dela e vou passando. Aí você vai colocando a intensidade, vai colocando mais blush conforme o seu gosto. Se você gosta de uma bochecha mais corada, você vai passando mais. Se você gosta de uma bochechinha mais discreta, aí você pega e deixa ele menos rosado. Agora eu venho aqui do outro lado e vou passando também. Como vocês sabem, eu gosto de puxar um pouquinho aqui para cima nos olhinhos, porque eu acho que fica fofo. Então eu venho aqui e vou passando. Isso vai muito de cada pessoa, o tom do blush. Tem meninas que gostam de utilizar ele bem florescente, tem gente que já gosta dela mais discretinha e tem gente que gosta dele num tom mais rosado assim como eu. Então vem aqui também e passa um pouquinho na testinha para dar uma corada, porque esse molde da Cris, ele tem aqui a parte das bochechas bem curto e tem a parte da testa uma testona para a gente poder abusar aí dos cabelinhos. Então aqui, essa parte todinha aqui na parte de cima é onde fica o cabelo. Então, para não ficar uma coisa tão branca aqui em cima no rostinho dela, eu gosto de passar um pouco de blush. Agora que já finalizamos, eu vou fazer a parte dos cílios e da sobrancelha e para isso eu vou utilizar a tinta acrílica fosca da Acrilex num tom de marrom. Então, ó, vou abrir aqui a minha tinta, lembrando sempre que a tinta tem que estar bem líquida para que a gente consiga trabalhar de uma forma eficiente aqui nos olhinhos para que seja mais fácil. Vou ver também aqui com o meu pincel que eu já mostrei aqui em vídeo para vocês. Aí eu molho na tinta e venho aqui, ó, e vou puxando fiozinho por fiozinho. Aí quanto a intensidade que você coloca na sua mão, se você aperta aqui, ó, se você firma mais, ele vai ficar um cílios mais mais grossinho. Se você vai com a mão bem levinha, o fiozinho ele fica bem levinho. Então aí depende de como você está fazendo. Agora que eu já fiz aqui os fiozinhos base do olhinho dela, eu vou vir aqui e vou fazer os cílios de dentro, ó, para dar volume. Então eu venho aqui novamente, esses cílios de dentro geralmente eu faço com a mão bem levinha para ficar uma coisinha mais delicada. Mas como eu disse é do que estamos de gosto. Aí eu venho aqui e vou colocando, ó, prontinho. Já fiz os cílios desse lado. Agora eu preciso vir aqui e fazer aquela parte como se fosse um delineado para juntar todos os cílios. E agora é só fazer a mesma coisa do outro lado do olhinho. Prontinho, já finalizei aqui os cílios da parte de cima dos dois lados. Agora eu venho aqui com um pouquinho de tinta e vou fazer os cíliozinhos da parte de baixo que eu gosto. Então venho aqui, ó, e puxo dois fiozinhos, venho do outro lado e puxo dois fiozinhos também aqui do outro lado. Prontinho. Deixa eu só arrumar esses fiozinhos aqui para eles ficarem mais fininhos na ponta. Prontinho. Agora que eu já tenho aqui os cílios finalizados, agora a gente precisa fazer a sobrancelha. A parte da sobrancelha eu venho com um pouco mais de tinta no meu pincel, posiciono, eu dou uma levantadinha assim na cabecinha porque para mim fica mais fácil, eu consigo ter um apoio melhor da minha mão. Então eu venho aqui, ó, e posiciono bem onde está começando aqui o olhinho, ó, nessa direção, posiciono acima da sobrancelha, aqui em cima dos risquinhos da sobrancelha e aí eu posiciono o meu pincel de ladinho assim, ó, e puxo para baixo. Ó, como que fica a sobrancelha. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Aí se vocês quiserem uma sobrancelha mais grossa, aí quanto mais grossa, mais tinta vocês colocam no pincel ou você pode fazer em duas etapas. Você faz aqui a primeira, depois você vem mais uma vez com a tinta e faz uma sobrancelha na parte de cima para deixar mais grossinho. Mas aqui no meu caso, eu gosto dela dessa forma. Venho aqui do outro lado agora, ó, e vou fazer o mesmo processo. Pego tinta no meu pincel, venho na direção do olhinho porque aí a sua sobrancelha nunca vai ficar torta e, ó, posiciono e puxo para baixo. Não vai ficar torta no sentido assim, ó, ela não vai ficar aqui com espaçamento diferente. Por exemplo, essa sobrancelha mais aqui e essa sobrancelha mais para trás. Então, por isso que eu sempre sigo aqui, ó, a linha do olhinho. Então, já fica aí de dica para vocês. Se vocês ainda não assistiram aqui no canal, já tem um vídeo ensinando a fazer cílios e sobrancelha, principalmente se você é iniciante e tem dificuldade nessa parte de fazer cílios e sobrancelha. Então, se vocês quiserem, é só procurar aqui no canal, mas eu posso deixar aqui nos cards também ou aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês acharem. Agora que o meu rostinho já está pronto, eu vou reservar ele aqui do ladinho para que a gente possa começar a fazer agora a parte do meu corpinho que eu vou fazer aqui com esse ou mesmo molde aqui da Artes da Cris. Então, o primeiro passo para a gente começar aqui é passar a serinha nutritiva da Granado dentro da cavidade. Então, vem aqui e passo principalmente na parte das perninhas, que geralmente é onde, né, prende ali a hora que a gente vai desmoldar. E vou vir agora com a minha massa num tom de pele claro, que foi o mesmo tom que eu utilizei para fazer o rostinho dela. Então, vou pegar aqui um pedaço de massa e vou fazer o quê? Uma bolinha bem lisinha primeiro, estico aqui um pouquinho, acabou pegando a massa vermelha que eu estava sovando ali, deixa eu sovar aqui de novo para misturar. Ó, vem aqui, pega um pedaço, faço uma bolinha bem lisinha e faço assim uma coxinha. Eu vou encaixar na parte aqui, ó, das perninhas apenas, depois eu corto ali na parte de cima, vou pegar mais um pedaço, vou vir aqui, vou fazer uma bolinha e fazer esse esticadinho e colocar na outra perna. Ó, aperto, importante aqui, apertar, tá? Apertar para isso aqui encaixar bem. Fiz isso, vou vir com uma esteca e vou cortar aqui, ó, na direção aqui já onde tá finalizando as perninhas. Retiro todo esse excesso. Aqui a gente não precisa ter tanto cuidado assim, deixar a massa aqui certinha nessa parte aqui entre a divisão das duas massas, que aqui a gente vai colocar massa vermelha. Por quê? Porque a gente vai colocar o vestido por cima. Então, a gente não precisa ter essa preocupação porque não vai aparecer essa parte. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é passar um pouquinho de cola branca nessas perninhas, para quando eu colocar a massa vermelha, não escapar, não acontecer dessas duas massas soltarem depois. Então, agora eu vou ver com a massa vermelha, pego aqui um pedacinho, ó, vou fazer uma bolinha bem lisinha. É sempre importante, antes da gente colocar no molde, fazer uma bolinha e conferir se a sua massa não tem nenhuma rachadura, para você não precisar ficar fazendo processos duas vezes. Então, vem aqui, ó, coloco em toda a outra parte que sobrou, prontinho, ó, vou apertando para isso aqui juntar bem e ficar bem certinho e vou puxando tudo para o meio para sair com menos rebarba possível. Finalizei essa parte, desmoldo, ó, tiro aqui. Tá vendo como que fica? Não fica totalmente certinho, mas o importante aqui para mim é o quê? A parte de cima ter o vermelho, que vai ser a parte de cima do vestido e a parte de baixo ter as perninhas, que é onde eu vou encaixar com o meu sapatinho. Então, eu vou vir aqui agora, ó, com uma faquinha e vou fazer assim nessa parte das perninhas. Eu vou deixar aqui quadradinho, ó, faço assim junto para ficarem da mesma altura, porque aqui depois eu vou encaixar a botinha da minha mamãe noel. Aqui no meio eu separo bem essas perninhas e pronto, ó. Agora, o que que a gente precisa fazer aqui? Por que que eu fiz essa parte aqui com as perninhas e por que que eu fiz essa parte maior? Porque aqui vai ficar aparecendo um pouquinho, tá, das perninhas, então por isso que não dava para fazer só o sapatinho ali encaixar e fazer tudo vermelho e essa parte que vai ser a parte de cima do vestido. Agora a gente vai precisar de dois tons de massa, o tom vermelho e o tom branco. Vou começar primeiro utilizando a massa branca, vou só tirar aqui o meu corpinho um pouquinho para eu não amassar ele sem querer. Vou pegar aqui, ó, e vou sovar um pouquinho a minha massa. Sovei, agora eu vou pegar um pedaço, vou fazer uma bolinha e vou esticar assim, ó. Estiquei, passo o rolinho maciço por cima, ó. Estico bem. Passo o rolinho por cima. Prontinho. O meu tá grudando aqui um pouquinho, mas não tem problema não. Ó, estiquei. Segundo passo, corto as pontas. Venho aqui, ó, e corto. Pronto. Agora eu vou medir na própria boneca qual é o tamanho que eu quero que esse vestido fique. Então eu quero que ele venha até aqui nas perninhas dela e eu quero que ele fique até ali, ó. Pronto. Marquei a minha massa, vou vir com a faquinha novamente e vou cortar. Ó, cortei no tamanho exato que eu preciso. Finalizei essa parte, vamos fazer a parte da saia. Eu sempre começo jogando a pontinha pra baixo, tá? Isso é só uma coisa minha mesmo. E agora eu venho aqui, ó, e vou fazendo assim. De um lado pro outro, de um lado pro outro e finalizo na parte ali de baixo também. Agora a gente vai esticar aqui um pouquinho as pontinhas, ó. Vai deixar isso aqui como se fosse uma coisinha mais rodada. E aqui na parte de cima eu vou vir aqui com o meu dedo e eu vou dar uma leve apertadinha pra isso aqui ficar melhor. Aí eu venho e corto essa pontinha pra gente conseguir encaixar de uma forma mais fácil essa parte aqui do branco. Aí eu venho aqui aonde eu marquei, ó, e vou colocar essa massa branca que vai ser a parte de baixo da minha sainha. Ó, puxo aqui um pouquinho, ela não ficou totalmente certinha aqui, mas como vai ser a parte de baixo não tem problema. Eu só abro essa parte de baixo que a gente fez aqui, é pra dar volume na sainha de cima. Então agora a saia vermelha, que é a saia que tem que ficar certinha, porque é a saia que vai ficar aparecendo. Agora eu vou vir aqui com a massa vermelha, eu vou pegar um pouco mais de massa porque a gente tem que fazer um pouco maior do que esse que eu fiz no branco. Agora eu vou vir aqui, ó, faço uma bolinha, estico um rolinho, vou vir aqui e vou abrir a massa. Abra a massa, abra a massa. Essa massa vermelha eu não vou deixar ela tão fininha, porque eu quero que ela fique bem volumosa. Então quanto mais fina, menos volumosa, quanto assim, ó, vou mostrar a espessura que eu estou utilizando. Quanto mais grossinho você deixar, ela vai ficar aí com volume maior. Finalizei, vou medir aqui o tamanho que eu preciso que essa saia fique, ó, bem em cima do branco. Aqui eu vou precisar tirar só uma pontinha, quase que eu abro aqui no tamanho certo. Então vem aqui, ó, e corto. É importante sempre medir pra gente conseguir ter um tamanho certinho ali. Finalizei, vamos começar aqui com as dobragens, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Ó, pronto, finalizei. Agora eu vou abrir essa sainha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no branco, ó. Aqui eu acho que não ficou bom, eu quero ele um pouco mais volume de saia, então eu vou fazer um pouco maior ainda. Ó, abro aqui uma massa maior do que essa que eu havia feito, pra deixar ele com bastante volume mesmo, pra ficar com bastante voltinhas. Ó, então precisa abrir bem a massa. abro. Ó, prontinho. Agora que eu já tenho um tamanho aqui que eu acho que tá bom, agora sim eu vou cortar, ó, as pontas, corto a pontinha. Agora acho que vai dar certo. Corto aqui a outra pontinha, venho aqui, ó, e corto esse excesso de massa que tem aqui, essa barriguinha de massa massa que tem aqui, ó, pra ficar retinho, tá? E venho aqui do outro lado e também vou cortar a barriguinha de massa que tem aqui. Ó, pronto. Agora tá tudo reto, tudo do mesmo tamanho, vamos começar aqui novamente. Vou fazer nesse pedaço inteiro aqui que eu abri, ó. E aí ele fica bem, uma saia bem rodada. Aí agora sim, ó, olha o tanto de voltinhas a diferença que tá agora pro que tava antes, tá vendo? Então agora eu venho aqui e aperto as pontinhas pra gente conseguir encaixar ali na barriguinha dela. Ó, e aqui bem na pontinha eu corto esse excesso. Agora eu vou passar cola branca, ó, faço cola branca aqui em cima, toda a parte de cima, cola branca e passo um pouquinho aqui nessa sainha branca também. Agora que eu já fiz isso, eu vou ver com a sainha e vou abrir aqui um pouco na parte de baixo, ó, prontinho. E vou colar essa sainha aqui em cima da sainha branca. Olha como que ficou certinho. Ó, venho aqui agora e ajeito e vou utilizar o auxílio do meu pincel modelador pra isso, ó. Vou juntando, tá vendo? Vou juntando. E aqui eu vou fazendo o quê? Pra não ficar essa barriga, eu vou juntando tudo assim, ó, pra ele ficar mais certinho essa sainha. E venho aqui e vou colando ali. Aqui a gente vai fazer um acabamento, tá? Fiquem tranquilas, mas precisamos dar uma apertadinha aqui pra juntar tudo. Aqui nas laterais também. E aqui agora a gente abre bem as voltinhas do vestido, ó, pra deixar ele bem volumosão. Pronto. Finalizei. Aqui a parte da perninha, ela já quase sumiu, né, porque o vestido ele tampou, mas eu gosto do mesmo jeito de fazer essa parte aqui. Vou só dar uma aberturinha aqui pra elas e desachatar, que eu acabei achatando aqui, ó. Prontinho. Qual a dica que eu dou pra vocês? Quando vocês estão fazendo esse tipo de de aplique, eu sugiro de coração que vocês deixem a parte do corpinho secar antes de fazer aqui a parte do vestidinho, da sainha rodada dela, porque fica mais fácil, tá? Da gente conseguir trabalhar sem estragar nada. Então aqui já tô com a primeira parte do vestido pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer o cinto dela aqui no meio, que eu vou fazer isso com a massa preta. Ó, estou aqui com um pedacinho de massa, massa, solvo, venho aqui com um pedaço pequeno, não preciso de um pedaço grande, não, e vou esticar assim na minha bancada esse pedacinho de massa. Vou fazer uma cobrinha com ele. Faço uma cobrinha, agora eu venho com o meu rolo maciço e eu passo aqui por cima achatando, não abrindo, tá? Só achatando mesmo. Abri, prontinho. Vem aqui na partezinha onde eu fiz a junção das duas massas ali, ó. Passo cola branca, vou vir até com algodão aqui, pra deixar isso aqui bem certinho, ó. Tirar todos os excessos de cola e esparramar bem. Ó, prontinho. Venho aqui e colo essa fitinha preta. Bem aqui, aonde eu fiz ali a junção das massas. Tiro o excesso, corto. E aqui bem ao meio dessa sainha aqui, nessa parte preta, eu vou fazer um quadradinho branco que eu vou pintar ele de dourado. Então, vem aqui, ó, um pedacinho de massa, gente, minúsculo, tá? Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Mas como que a gente pode fazer também, vou até mostrar pra vocês uma forma mais fácil. Acho que vocês vão achar melhor. Vem aqui, estica um pedacinho de massa, bem pequenininho. Não preciso de tudo isso. Pronto. Vem aqui com o meu rolo maciço e achato. Achatei. Agora eu venho aqui e corto uma ponta. Venho aqui e corto um quadradinho. Pronto. Já temos o quadrado. E daí, se você estiver fazendo em produção, você consegue fazer todos do mesmo tamanho dessa forma. Vem aqui com a minha mão, só dou uma ajeitadinha. Vem aqui ao meio, faço cola branca e colo o quadradinho que eu acabei de fazer. Bem no meio, tá? Aí, agora que já tá colado, eu vou vir aqui e vou dar uma arrumadinha nele, só pra ele ficar um quadradinho mais certinho. Ó, vem aqui em todas as partezinhas e vou achatando. Ó, prontinho. Agora eu vou vir aqui com a minha tinta, essa daqui é a Metal Color na cor dourada e vou pintar essa partezinha ali branca que eu acabei de fazer de dourado. Então, vem aqui, vou pegar aqui o meu pincelzinho e vou pintar, ó. Pinto essa parte de dourado. Pinto aqui nas bordinhas também. Tomo cuidado pra não passar ali na parte preta. Ó. Passo aqui tudo bem certinho. E pronto. Agora a gente espera isso aqui secar um pouco pra gente dar continuidade aqui no nosso vestidinho. Mas enquanto essa parte aqui fica pronta, a gente vai fazer a botinha agora pra encaixar ali nos pezinhos dela. Pra fazer a botinha, eu vou precisar desse outro molde aqui da Artes da Cris e vou utilizar essa cavidade aqui, só a parte dos pezinhos. Então, vou utilizar aqui um tom de massa preto, vou fazer um rolinho e vou encaixar aqui a minha massa. Se a sua massa tiver qualquer tantinho grudando, passa a serinha nutritiva ou qualquer coisa que você usa aí pra desenformar os seus apliques. Pra não grudar. A minha aqui, ela não tá muito mole, então eu nem passei nada. Vem aqui, aperto. Aqui o importante é apertar bem essa massa pra ela entrar em todos os cantinhos ali dessa cavidade. E agora eu venho aqui com qualquer faquinha e eu corto. Ó, corto aqui a parte que tá em excesso primeiro. Pronto. Agora eu vou vir aqui com o pincel modelador e eu vou tirando, com cuidado aqui pra não estragar o meu molde, toda a parte que está em excesso da botinha. Ó, tiro aqui no meio, o que tá juntando uma botinha na outra. Ó, e vou apertando tudo ali pro cantinho. E pronto, gente. Agora é só desmoldar. Ó, abro e viro aqui pro ladinho pra tirar. Uma botinha saiu. Agora eu venho aqui na outra, ó, e tiro também. Duas botinhas já desmoldadas, ó. Prontinho. Agora a gente vai vir ali e vai colar isso no pezinho da nossa boneca. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vir aqui achatar assim um pouquinho pra eu conseguir ter uma melhor aderência nessa parte da perninha. Essa colagem eu vou fazer com a cola Tech Bond, tá? Então venho aqui, ó, e passo na própria perninha, aqui na pontinha. Espalho aqui com o próprio bico da Tech Bond, ó, essa cola. E agora eu venho com o sapatinho e eu colo aqui, ó. Ele fica bem certinho. Pronto. De um lado eu já colei. Vem aqui do outro lado. E dou uma leve apertadinha pra encaixar, tá? Fiz isso, vem aqui na mesa, ó, e só dou uma batidinha assim, só pra ter certeza que isso aqui não vai escapar. Ó, agora sim a minha botinha já está coladinha aqui nas perninhas da minha mamãe Noel. E olha como ficou. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou apoiar aqui esse vestidinho na minha mesa e eu vou dar uma abertura assim pra ele, ó. Pra ele... Ah, essa parte aqui da minha massa ela acabou colando. Não era muito pra isso ter acontecido não, tá? A de vocês aí vocês tomam um pouco de cuidado pra não colar os gominhos assim, ó. Que era pra eles ficarem tudo soltinhos. Mas não rolou, então eu só vou vir aqui, eu vou abrir um pouquinho essa parte do vestido pra ele ficar uma parte mais rodada. E é isso que vai ficar aqui, ó. Aí agora vem o grande segredo aqui que a gente vai fazer nesse vestidinho. Vamos pegar aqui um pedacinho de massa branca. Vou vir aqui com um pedacinho de massa branca. Ó, vou deixar isso aqui de ladinho por enquanto. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Vou fazer uma cobrinha. Faço a cobrinha aqui. Estico. Ó, pronto. Estico aqui toda a cobrinha do mesmo tamanho, tá? Importante. E agora a gente vai fazer o quê? Vou pegar o vestidinho e vou passar cola em toda essa parte de baixo aqui. Não precisa fazer muito certinho que vocês vão ver que depois nem vai tá aparecendo que vai tá no gominho. Passo cola aqui na parte de baixo e aí eu vou vir com a cobrinha que eu fiz e eu vou colar aqui na parte de baixo. Posso só ir colando mesmo assim, ó. Depois a gente vai bater e ele nem vai ficar parecendo que tem essas voltinhas. Então é só pra ter uma sequência pra ter onde colar mesmo a nossa cobrinha aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai vir aqui com outra estequinha ou você pode fazer isso também com um palito de dente e eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu arrumo aqui a pontinha, né? E eu vou ir batendo. Aqui você tem que só tomar cuidado pra você bater bem certinho aonde tá a voltinha, tá? Pra também não ficar uma coisa estranha. Então eu venho aqui, ó, eu vou batendo e vou colando, vou grudando bem, ó. E vou jogando pra cima, tá vendo? Ó, bato e jogo pra cima. Bato e jogo pra cima. E vou aderindo ali essa parte no vestidinho. E olha como que vai ficando, tá vendo? Fica a coisa mais fofa da vida. Vem aqui, ó, eu vou batendo. Bem devagarinho, tá gente? Não precisa bater com força aqui não, que não é força. É só bater no lugar certo que ele já vai fazendo o movimento que a gente precisa. Aqui nas pontinhas é bom bater ele só um pouquinho pra ele grudar bem. E olha, vou mostrar pra vocês como ficou. Fica a coisa mais maravilhosa da vida. O nosso vestidinho aqui de Mamãe Noel. Ó, prontinho. Olha que lindo que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês de partinho assim, ó. Pronto. Já temos a parte do nosso vestido aqui pronto. Agora eu vou fazer a junção da cabeça com o corpinho pra que a gente possa fazer aqui os outros detalhes. Separei aqui um pedacinho de arame, ó, pra que a gente possa utilizar. Vou pegar aqui primeiro na parte do corpinho. Pego o meu arame e passo uma gotinha de cola Tec Bond na ponta e eu espalho essa cola Tec Bond, tá? Espalho ela bem. Venho na parte do meu corpinho e coloco bem aqui ao meio, ó. Deixo um pedaço pra colocar aqui a cabeça, encaixar a cabeça. Venho aqui novamente com a cola Tec Bond e passo aqui de novo. Aí agora eu venho com o meu rostinho e posiciono bem na direção da boquinha. Pronto. Já temos aqui o nosso corpinho grudado na cabeça. Agora o próximo passo que eu vou fazer é fazer aqui a parte dos bracinhos, tá bom? E o molde que eu vou utilizar vai ser esse daqui da Marcela Arteira porque eu gosto aqui dos bracinhos. Então o que que eu vou fazer? Vou ver com a massa vermelha, que é a minha massa que eu estou utilizando pra fazer o vestidinho dela aqui. Porque eu vou fazer como se ela tivesse de manga longa, tá? Ó, deixa eu tirar aqui de ladinho. Pronto. Vou colocar então a massa vermelha em toda a parte de cima do meu molde, ó. Coloco na parte de cima, aperto, tiro o excesso, importantíssimo, tirar todos os excessos. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Pego um pedacinho, estico e posiciono. Puxo pra trás e retiro o excesso. E aperto de novo. Agora eu vou ver com o meu pincel modelador e vou arrumar aqui a parte da mãozinha, ó. Pronto. E a parte da mãozinha eu vou fazer ela de branca. Ó, venho aqui. É como se ela tivesse de luva. E vou posicionar a minha massa branca. Pronto. Do outro lado a mesma coisa. Aperto, tá? Importantíssimo apertar. Venho aqui, ó, e desmoldo. Desmoldei uma. Desmoldei duas. Desmoldei, eu venho e faço a marcação do dedinho aqui de novo. Que eu gosto que esse dedinho ele fica bem aparente, ó. Arrumo e faço a marcação do dedinho. Prontinho. Agora eu preciso fazer a parte ali, o detalhe da manga, né? Essa parte aqui do final. Então eu venho novamente com uma massa branca, faço uma cobrinha. Não vou fazer essa cobrinha muito fina, tá? Venho aqui, passo um pinhinho de cola e um pinhinho de cola. Grudo. Aqui. E puxo o excesso pra baixo. Ó, prontinho. Puxei o excesso pra baixo. Venho aqui do outro lado, aproveito aqui o mesmo pedacinho que eu já abri. Colo e puxo o excesso pra baixo. E corto. Arrumo. Agora eu vou vir com aquela mesma esteca e eu vou fazer aqui os movimentos que eu fiz no vestidinho também, ó. Eu vou batendo. Aqui como é menorzinho, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra não amassar tudo. Mas dá certo, ó. Prontinho, de um lado tá feito. Vem aqui do outro lado, ó. E faço a mesma coisa. Vou batendo. Prontinho. Os dois lados já estão prontos. Agora eu vou pegar aqui a minha bonequinha e vou fazer o quê? Vou passar um pinhinho de cola pra colar o bracinho. Então, um bracinho ele vai vir aqui assim, ó. Aí eu venho com meu pincel modelador e dou uma leve apertadinha pra encaixar bem essa parte na cola. Ó, o bracinho dela tá aqui de ladinho. Aperto. Pronto. E agora o outro bracinho eu vou fazer ela com a mãozinha no rosto. Então, primeiro eu passo cola na mão. Aí eu venho aqui, ó. E colo no rostinho a mãozinha. Colei a mãozinha no rostinho. Venho aqui agora com essa parte. Passo cola aqui no corpinho dela. E viro o bracinho e encosto na cola. Pronto, ó. Certinho. Tão vendo? Ó, e aí eu dou uma leve apertadinha. Parte finalizada, a única coisa que falta pra gente fazer aqui agora é a parte do cabelinho dela. A parte do cabelinho a gente novamente vai utilizar o tom de branco. Então, eu vou retirar aqui a minha bonequinha pro lado só um pouquinho pra eu não correr o risco de bater nela. Vou vir aqui com a minha massa branca e vou pegar um pedaço. Vou fazer uma bolinha e vou achatar na minha mão. Vou vir aqui com um pouquinho de creme nívea e vou passar aqui na minha bancada, ó. Só pra eu conseguir abrir a massa sem ela grudar. Bem pouquinho mesmo, não preciso de muito. Posiciono aqui a minha massa bem onde eu passei o creme nívea e agora eu vou abrir essa massa. Abro de um lado, abro do outro e vou abrindo a massa por um todo, ó. Até chegar na espessura que eu quero. Chegou na espessura que eu quero, agora a gente precisa cortar com o cortador. O que eu vou utilizar aqui vai ser o número 40 da Blue Star com a Fabi Rodrigues. Então, venho aqui, ó, e corto, retiro aqui da minha bancada e agora eu vou utilizar a massa branca, a cola branca, desculpa, pra passar aqui na parte de trás da cabecinha dela, ó. Passei, prontinho, venho aqui com a minha bonequinha e faço assim, colo. Gente, outra coisa que é muito importante, se vocês estiverem fazendo, se vocês forem fazer essa bonequinha que eu tô ensinando pra vocês, deixa tudo secar, tá? Tudo, tudo, tudo mesmo, pra depois, por último, fazer a parte do cabelo. Porque aqui, como é cheio de voltinha, pra gente apertar isso aqui, estragar a nossa boneca, é de uma hora pra outra, tá? Então, essa bonequinha aqui em específico é muito importante a gente deixar ela secar, pra gente poder fazer aqui tudo certinho. Então, ó, venho aqui, vou colando nas laterais aqui da cabecinha dela o cabelinho, vou grudando aqui, venho aqui com a minha tesoura e corto a pontinha que sobrou. Agora, eu vou utilizar outro molde da Cris, pra que a gente possa fazer as franjinhas aqui. Vou usar esse molde aqui, tá? E vou usar essa franjinha menor aqui. Então, eu venho e vou colocando a massa dentro do molde, ó, estico assim um pouquinho. E aqui eu vou tirar várias franjas, ó, aperto e desmoldo. Aí, eu desmoldei, desmoldei, eu vou vir aqui e vou puxar um pouquinho a parte do biquinho, pra ele ficar uma franjinha pontuda. Então, vou tirar várias dessa daqui pra que a gente possa colocar ali na cabeça dela. Tirei aqui um total de seis franjinhas e agora eu vou vir aqui, ó, primeiro eu vou colocar aqui uma franjinha de ladinho. Então, venho aqui, ó, e posiciono uma franjinha, tá bom? Posiciono aqui e vou virar assim, ó, o cabelinho dela. Pronto. Vou vir aqui do outro lado, ó, e vou passar mais cola e vou colocar mais uma franjinha. Pra dar volume aqui nesse cabelinho dela. E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e vou colocar o cabelinho ali de lado. Grudo esses dois cabelinhos. Pronto. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer do outro lado também a mesma coisa com mais dois cabelinhos. Então, eu vou grudando aqui, ó, grudei e viro. Pronto. Viro aqui, ó, deixa eu arrumar bem essa pontinha. E vou colocar uma atrás também, pra dar volume e dar acabamento aqui na parte de trás. Ó, arrumo, importantíssimo, e arrumando. E vou virando as pontinhas. Pronto. Agora, a gente vai fazer os cabelos rebeldes, que é o quê? Eu vou passar aqui um pouquinho de cola e vou fazer aqui, ó, ele puxadinho pra trás. Ó, você vai escolher um lado que você queira que esse cabelinho fique. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer ele dessa forma aqui. Vou virar ele lá pra cima e vou colar mais um aqui no meio. Ó, tá vendo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar ele aqui pra cima e vou fazer o cachinho pra cima. E prontinho. Eu acabei de passar meu dedão aqui, ó, já vou limpar essa parte do vestidinho que eu acabei borrando. E agora, a gente vai fazer os cabelinhos aqui da parte de baixo. O cabelinho da parte de baixo, eu vou utilizar esse outro molde aqui da Artes da Cris, essa cavidade aqui de cabelinho, ó. Vou vir aqui, vou passar a minha serinha nutritiva da Granado mais uma vez. Aqui é necessário passar, tá? Porque é muito dificinho de tirar dessa cavidade aqui. Então, pra você não ter problema, já passa logo o que você passa aí pra desmoldar antes de vir aqui colocar a massa. Então, vou vir agora com a minha massa, vou abrir ela e vou colar, colar não, vou colocar aqui dentro do meu molde. Ó, vem aqui, coloco e puxo o excesso. Aperto. E vou puxando aqui pra essa pontinha, que é a partezinha mais chata de tirar dessa cavidade. Então, eu aperto bem, aqui eu deixo com um pouquinho mais de massa, pra não ser tão difícil de tirar, porque é uma cavidade fininha. E aí, eu abro, ó, e vou tirando ela meio que de lado, ó. Aí, eu venho e puxo depois que eu já tirei a pontinha. Aí, aqui na parte de cima também, porque o molde, ele é grossinho, tá vendo? E aí, a cavidade é pequenininha, então a gente não consegue movimentar tão bem. Aí, aqui eu preciso fazer alguns ajustes, porque eu não coloco a massa na quantidade certa. Então, pra ficar perfeitinho, eu venho aqui e vou apertando as voltinhas, ó, só pra ele ficar bem bonitinho esse cabelinho, tá? Aí, eu vou arrumando aqui de gominho por gominho. Aí, ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, que gracinha que fica isso aqui. Agora, eu vou tirar mais um aqui de dentro do molde, pra que a gente possa fazer ali o cabelinho da nossa Mamãe Noel. Já tirei aqui os meus dois cabelinhos e agora eu vou pegar aqui a Mamãe Noel e eu vou passar cola aqui de um lado. Venho com o cabelinho e, ó, posiciono assim e coloco aqui pra frente. Aí, você pode fazer só de um lado, tá? Como você pode fazer dos dois. Depois, eu vou fazer dos dois lados, mas aí, isso aí é muito pessoal, como você quer que fique. Aí, eu venho aqui, ó, e junto toda essa parte, vou alisando aqui, prontinho. Agora, eu vou fazer do outro lado. Depois, eu colo ali no vestidinho dela, tá? Venho aqui do outro lado e vou colocar também aqui, ó, bem bonitinho. Ó, aí, eu vou pegar aqui o meu cabelinho e eu vou colar ele. Deixa eu apoiar aqui na minha bancada pra ficar melhor. Vou colar esse daqui aqui, então, passo cola. E vou colar esse daqui aqui, então, passo cola. Ó, ó, apoio. Pronto. E agora, eu arrumo aqui a parte de trás. Aqui, eu vou até cortar esse pedaço que tá muito em excesso, pra não me atrapalhar ali. Pronto. Aliso. Ó, prontinho. O cabelinho dela já está pronto. Agora, o que que eu vou fazer que eu vou mostrar pra vocês? Tô com um potinho de água aqui perto. Eu vou pegar um pouquinho de... Um cotonete com um pouquinho de água e eu só vou passar aqui onde eu manchei, ó, de brilhinho. E vou tirar aqui. Só pra isso aqui não ficar feio, né? Não estragar aqui a boniteza da nossa Mamãe Noel. Então, eu só vou tirando aqui esse brilhinho que eu acabei estragando. E dou uma leve apertadinha agora ali naquele quadradinho. E agora, nossa Mamãe Noel, ela já está quase pronta. A única coisa que eu vou fazer agora é fazer um laço pra colocar na cabeça dela. Porque aqui eu decidi não fazer o gorrinho pra não deixar ela tão grandona, tá bom? Vou utilizar esse molde aqui de lacinho também da Artes da Cris e vou tirar esse laço maior aqui. Então, venho aqui com a minha massa vermelha, ó. Vou posicionar aqui a massa dentro e vou ir puxando pra baixo. Ó, puxei. Arrumei ele certinho. E agora eu puxo pra cima pra tirar o excesso. Aperto pra sair todas as marcações bem certinho de dentro do molde. Ó, aperto bem. E agora a gente é só desmoldar. Ó, venho aqui e desmoldo essa riqueza. Gente, esse laço é tão lindo, eu gosto dele, ele só é grandão, né? Aí, se você não gostar de laço grandão, aí não dá pra usar ele não, porque ele é gigante. Aí, eu venho aqui na cabecinha dela aqui do lado, ao contrário da onde eu coloquei os cabelinhos rebeldes e passo cola branca. Venho aqui, ó, e posiciono ele. Aperto um pouquinho. Ó, olha que gracinho. Aí, agora, pra dar um charme nesse laço, eu vou ver com a tinta Metal Colors dourada mais uma vez. E vou fazer o quê, ó? Vem aqui com o meu pincel, pingo aqui na tinta e eu vou fazer o quê? Eu vou pintar aqui a parte de cima, todinha, ó, pinto aqui os dois ladinhos. E agora, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Como se tivesse caindo, ó, tá vendo? Ó. E aí, eu vou jogar brilho por cima. Prontinho, de um lado, faço aqui do outro lado também. Aí, se você não quiser fazer essa parte da pintura, você pode deixar só o lacinho. Ou você pode pegar um pedacinho de massa branca e fazer aqui os mesmos detalhes que eu fiz no vestido e na manguinha, você pode vir aqui e fazer no laço também, tá bom? Aí, aqui agora, ó, já fiz aqui a parte dourada e agora eu vou passar brilho por cima. Vou mostrar pra vocês o brilho que eu vou utilizar. Vou usar esse brilho flocado aqui que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, né? Que eu gosto bastante dele. Então, eu venho aqui e passo um pouquinho. Você pode passar cola. Na verdade, não precisa passar tinta dourada, não, né? Só pra dar um fundo, porque tem lugares que não pega bem. Então, pra deixar bem dourado mesmo, por isso que eu venho e passo a tinta dourada, tá bom? Só uma explicação aí. Agora, pronto, gente. Já temos aqui a nossa Mamãe Noel, o nosso último aplique de Natal dessa maratona que teve aqui. Eu quero saber muito de vocês, se vocês gostaram, se vocês assistiram os vídeos, o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários pra mim. Finalizamos mais uma maratona. Já tivemos aqui no canal a maratona de Halloween e agora finalizamos a nossa maratona de Natal. Muito em breve, já vou dar um spoiler pra vocês. Teremos a nossa maratona de volta às aulas, tá bom? Então, já fiquem preparados, é porque vai ter muitos apliques pra vocês de volta às aulas, pra que a gente possa vender bastante aí nesse início de ano. Então, ó, mais de pertinho pra vocês conseguirem ver todos os detalhes da nossa Mamãe Noel. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de ativar o sininho de notificações aqui do canal, pra vocês não perderem nenhuma novidade que ainda está por vir, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo pra todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!